Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal Violinada, quem fala com você aqui é o Bruno e hoje eu vou falar sobre a minha análise, a minha ideia, na verdade, compartilhada aqui com vocês sobre a Petrobras. Muito bem, vamos a ela. Para falar da Petrobras, eu coloquei aqui no gráfico um pouco de história, aqui é o gráfico de duas horas, poderia ser o diário ou de quatro horas, mas para ter um pouco mais de volatilidade, eu escolhi duas horas. E aí, o que eu falo em relação à história? Nós temos que pegar aqui alguns movimentos que o preço fez para tentar projetar aqui o próximo ponto de compra. E é exatamente utilizando movimentos anteriores que eu chego nessa região entre o 17 e 3 ao 17 e 32 como região preferida na minha ideia, na minha opinião, para se comprar a Petrobras. E aí eu tenho dois alvos pré-definidos, certo? Aqui na região dos 20 e depois somente na região dos 25, 23, 25 aqui em cima. Então a Petrobras, eu acho que vai apresentar uma alta ou pelo menos uma lateralização durante esse período eleitoral porque é um dos ativos que mais é, na verdade, afetado por candidato X ou Y. Então, dependendo se esquerda ganhar, é uma Petrobras. Se direita ganhar, vai ser outra Petrobras. Isso em termos de choque inicial, digamos assim. No longo prazo, a política não chega a interferir tanto assim, a não ser que a gente, sei lá, saia de uma democracia para uma ditadura. Enfim, mas acho que não vai acontecer. Então, o que eu espero para essa semana? Eu realmente espero que a Petrobras puxe ou abra já um pouco aqui embaixo, fazendo um, pode até dar um repique para fazer mais um aqui, fechando três ondas de baixa, certo? Essas três ondas de baixa, para que a gente aqui na região dos 17,30 até os 17 bola, consiga que efetua boas operações de compra, aí sim, a gente busca esse cara aqui para cima e depois, quem sabe, né? Um belíssimo rally, certo? Então, sem mais delongas, essa é uma análise bem rápida. Eu acho que não precisa de muito mistério, né? A gente tem um gap para ser fechado, verdade, certo? Nós temos, infelizmente, esse fundo aqui rompido. Então, na minha opinião, nós vamos fazer um movimento bacana de alta, já foi feito. Uma retração e aí um pouco dos comprados que ainda acreditam que a Petrobras está barata, certo? E aqui sim, aqui sim, se os vendidos estão fortes, eu acredito num swing trade, num position de venda para quem gosta, né? Certo? Acreditando num movimento igual a esse aqui. Mas no atual momento, um pouco de paciência, fechou o gap aqui, espera bater suporte, suporte do diário aqui, né? Certo? Suporte do diário, foi o ombro, cabeça a ombro aí que inverteu o movimento do preço, certo? Então, eu espero bater nessa região dos 17, para a gente estar podendo comprar, certo? Então, esse é um vídeo super curto, né? Publiquei essa ideia aqui no Training View e estou passando para vocês aqui do canal, certo? Se você gosta das minhas análises e quer ajudar o canal, Eu sempre deixo disponível para vocês um link na descrição desse vídeo sobre o meu curso Fibonacci Training 1.0 É um valor alto para alguns, mas na maioria simbólico, que é o meu curso onde eu ensino vocês como operar utilizando Fibonacci e simetria, né? Se vocês gostam da maneira que eu opero e também ajuda a valorizar e também a manter tanto o canal aqui no YouTube como o meu site oficial. Para quem já me acompanha há bastante tempo e até já chegou a comprar o meu curso, eu agradeço e também aviso que nos próximos dias estarei lançando mais um conteúdo pago Lá no meu site, bem como eu tenho o projeto aí de começar um podcast e lives aqui no YouTube, eu operando ao vivo aqui no YouTube. Por enquanto, eu não sei como eu vou fazer isso em relação às lives, né? Porque eu tenho dois conteúdos pagos, então eu também não posso expor a minha maneira 100%, seria injusto com quem consumiu os produtos. Mas eu tenho algumas ideias aqui de como fazer isso de uma maneira onde eu não exponha os conteúdos que eu disponibilizei de forma não gratuita. Sobre o podcast, eu estou para dar um pontapé inicial, né? Estou conversando com alguns podcasters para me ajudar a montar uma estrutura decente para se fazer um podcast. Para quê? Para que vocês aí, quando estiverem indo ao trabalho ou estiverem no carro, tenham a opção no Spotify, principalmente no Spotify, menos no iTunes, mas mais no Spotify, de estar ouvindo eu falar sobre trading, sobre mercado financeiro, sobre XYZ, que pertencem a Bovespa ou Forex, que seja. Certo? Então é mais um empreendimento que eu estou mirando e, bom, eu sempre vou deixar vocês atualizados sobre qualquer novidade aqui, certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala, Treira! Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário para a gente estar avaliando aqui do Virinada, bem como curta e compartilhe. Sempre muito importante, vou deixar um botãozinho em algum lugar aqui para vocês curtirem e compartilharem, sempre nos dar uma força para continuar essa jornada do Virinada. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho